Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. E nesta aula eu vou te ensinar como converter um estilo de partição NBR para um estilo de partição GPT, um requisito para disco maior de 2 TB. Lembrando que esse processo não pode haver nenhum volume no disco, ou seja, antes de fazer a conversão é necessário então fazer o backup dos arquivos em outro HD. Bom, para realizar esse processo, eu já iniciei aqui minha máquina virtual com o Windows 8. Vamos então abrir o gerenciador de disco, clicando no menu iniciar com o botão direito, e depois em gerenciamento do computador. Agora você clica em gerenciamento de disco. Aqui no meu exemplo, eu tenho o disco 0 onde está instalado o meu sistema operacional, e tenho mais 4 HDs configurados nessa máquina virtual. Aqui em disco 1, eu tenho um disco aqui de 2 TB, com dois volumes, um com arquivos e outro com programas. E esse disco aqui é o estilo de partição NBR. Clicando com o botão direito em cima do disco 1, depois em propriedades, depois você clica em volumes, e aqui o estilo de partição, como você pode ver, é o NBR. Vamos então converter para o estilo de partição GPT? Bom, para isso, como eu falei, é necessário então deletar os volumes do disco. Se eu tentar converter esse disco para o estilo de partição GPT, clicando com o botão direito em cima do disco 1, você pode ver aqui que converter em disco GPT não está disponível. Vamos então deletar os volumes, clicando com o botão direito no volume, depois em excluir volume, clique em sim, da mesma maneira no volume arquivos, botão direito, excluir volume, clique em sim. Agora o meu disco 1 está limpo. Nesse momento então já é possível converter para o estilo de partição GPT, clicando com o botão direito, depois em converter em disco GPT. Agora se eu clicar com o botão direito em cima do disco 1, propriedades, depois em volumes, agora você pode ver que o estilo de partição está no formato GPT. Clique em OK. Agora eu vou te ensinar a converter do estilo de partição NBR para GPT, utilizando a linha de comando. Para isso você clica com o botão direito em cima do menu iniciar, executar, digita aqui CMD. Agora digita Disk Part, clica em sim. Estamos aqui então na linha de comando Disk Part. Primeiramente vamos verificar os discos disponíveis no sistema, digitando List Disk. Você pode ver que ele lista aqui então todos os meus discos que estão instalados no meu sistema. No meu exemplo aqui então, eu vou converter aqui o estilo de partição do disco 2. Então vou digitar aqui Select, Disk 2. Disco 2 é o disco selecionado. Agora digita List Partition. Ele já exibe aqui a minha partição selecionada ao disco, que eu selecionei. E vamos então selecionar essa partição, digitando Select Partition 1. 1 é a partição selecionada. Agora vamos então exibir os volumes desse disco. Digitando List, Volume. Agora você pode ver que ele já seleciona aqui automaticamente o volume selecionado à partição que nós selecionamos, que é o volume 3, da letra F com o nome sistema. Vamos então converter esse estilo de partição de MBR para GPT. Bom, primeiramente então é necessário excluir esse volume. Mais uma vez lembrando, antes de fazer esse procedimento, faça o backup dos arquivos. Então aqui com o volume selecionado, você verifica aqui, por esse asterisco, que o volume 3 já está selecionado. Você digita então Delete, Volume. Disque Part exclui com o êxito o volume. Vamos então agora converter para o estilo de partição GPT. Você digita aí List, Disk. Meu disco 2 já está selecionado. Você pode ver com um asterisco aqui, disco 2. E agora você digita Convert, GPT. Pressione em Enter. E o Disque Part então converteu com êxito o disco selecionado em formato GPT. Se eu clicar com o botão direito aqui então, no disco 2, depois em Propriedades, e agora em Volumes, você pode ver então que o estilo de partição está no formato GPT. Clique em OK. No Disque Part, se eu digitar novamente aqui o List Disk, você pode ver que o meu disco 2 então está no formato GPT. O estilo de partição GPT, além de permitir partições maiores de 2 TB, também é possível ter mais de 4 partições primárias no disco. E bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Só lembrando, se você deseja continuar recebendo os nossos vídeos, no canal do YouTube Marco Andrade, você clica no sininho aqui, e depois marca essa opção aqui, enviar para mim todas as notificações deste canal, e clique em Salvar, acesse também o meu blog marcoandrade.com.br. Aqui você encontra várias dicas, para você conquistar sua certificação em TI, com cursos preparatórios. Bom, espero que você tenha gostado, quem gostou clique no joinha abaixo deste vídeo, e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço, e até a próxima videoaula. E aí E aí Obrigado.